Essa aí, ó Saudades Gil Gomes do Nanete Uma história trágica Dá pra pôr o delay aí, Tejado, o eco? É um... Um reverb Ele precisa de um tempo Então só faz Só que põe no PB, põe no PB aqui, ó Dá pra pôr? O PB é fácil O reverb demora A pedaleira tá quebrada hoje Uma história trágica Ela, uma garota pequena Caminhava, é Caminhava lentamente O bairro calmo, cidade pacata De repente Um elemento em alta velocidade Alta periculosidade Acompanhou a garota Ela não sabia o que fazer, corria Corria, corria E não conseguiu se esconder Tudo registrado no 26º DP Uma história trágica Uma história macabra Gil Gomes Aqui Agora Valeu Eu gostei da dupla Gil Gomes e Porco Obrigado 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 Obrigado.